Oi pessoal, tudo bem? Quer aprender a fazer essa shuriken? A shuriken é uma estrela ninja, quem já assistiu Naruto ou outros animes já conhece. Quer aprender esse tutorial? Se sim, eu vou te ensinar. Mas antes deixa o seu like, porque tem muita coisa aqui no canal para eu trazer para vocês. Então, eu já trouxe aqui uma kunai. Para quem não viu, eu vou deixar o link na descrição. É bem legal também de fazer utilizando o papel. E hoje eu trouxe o shuriken. Então, vamos lá! Nós iremos precisar de uma folha A4. Pode ser colorida, pode ser branca, pode até ser aquela folha de caderno, aquele caderno maior, tá? O menor fica uma shuriken pequena. Eu vou usar aqui essa amarela só para mostrar os primeiros passos, porque eu vou fazer uma colorida, tá? A primeira coisa é transformar a A4 em um quadrado. Para isso, eu vou dobrar ela formando um triângulo e recortando essa parte que sobrar. Dessa forma que eu vou mostrar agora para vocês. Prontinho! Recortei. Essa parte eu não vou utilizar, tá? Eu vou deixar ela aqui para outros trabalhos. E assim, quando eu abro, eu tenho um quadrado. Agora que eu tenho um quadrado, eu vou dobrar ao meio, porque eu vou dividir ele em duas partes. Dobro bem certinho, faço o vinco e vou recortar novamente naquela linha que ficou marcada aqui no meio, ó. Tá? Vou pegar a tesoura e vou recortar. Prontinho! Agora eu tenho as duas partes que eu dividi, tá? Se eu fizer somente de uma cor, eu vou utilizar as duas, tá? Mas o processo é o mesmo. Vou pegar uma parte, vou dobrar ao meio, tá? No sentido maior. Dobro bem certinho, vinco essa parte. Em seguida, eu vou dobrar ao meio novamente, tá? Assim. Dessa forma. Dobro, faço bem o vinco, porque essas dobras são importantes. Vou abrir. Tá vendo que ficou uma linha aqui no meio? Eu vou dobrar esse lado aqui. Eu vou dobrar pra direita, tá? Rente aquela linha, tá? Mesmo que ela vai pra fora mesmo, fica bem rente assim. E essa parte de cima, eu vou dobrar para a esquerda. Dessa forma. Faço bem os vincos. Prontinho! Agora, tá vendo essa parte que tá aberta aqui? Eu vou virar para baixo, tá? Vou trabalhar assim agora. Aqui em cima, eu fiquei com uma figura parecendo um quadrado, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou realizar uma dobra, que ela vai ficar no formato de um triângulo. Deixa eu tirar minha tesoura daqui, que eu não vou utilizar agora. Então, olha só. Vou dobrar, trazendo aqui pra baixo, ó, formando um triângulo, deixando rente com uma marquinha que tem ali, ó, com uma dobra que a gente fez. Tá vendo que formou o triângulo? E a parte de baixo, ó, a mesma coisa. Formo outro triângulo. Fica parecendo um Z invertido. Se eu for fazer da mesma cor, eu repito com a outra parte, mas eu vou fazer o colorido e já vou mostrar pra vocês. Agora, eu vou dobrar essa ponta pra dentro e essa aqui também. Vai formar um losango. Então, como eu falei, vou marcar bem, tá? Como eu falei, se quiser fazer da mesma cor, com a outra parte, eu repito o processo. Vou mostrar agora a colorida pra vocês. Quem não quiser, eu vou deixar marcado aqui como faz a montagem também, tá? Pra fazer a colorida, eu faço o mesmo processo, só que eu vou fazer dois quadrados, um de cada cor. Tá? Redivido no meio e ficando assim, um branco, eu escolhi aqui o branco e um roxo. Vou dobrar ao meio e vou repetir o processo novamente. Dobro ao meio, dobro ao meio novamente, tá? Faço os dois juntos, pode ser separados também. Vou abrir naquela marca, vou dobrar a parte de baixo aqui pra direita, tá? E a parte de cima pra esquerda. Formando essa figura aqui. Vou repetir com o outro e já mostro pra vocês. Agora, eu vou inverter, tá? Virar pra baixo aquela parte e vou formar o triângulo aqui, tá? Dessas pontinhas, ó. Essa aqui eu vou dobrar pra baixo e essa aqui também. Vai ficar assim, formando o Z invertido. Faço isso com as duas partes, tá? Depois que eu formei o Z invertido, eu vou pegar essa ponta e dobrar aqui pra dentro. Tem uma marca aqui, ó. Eu vou deixar bem rente a ela. Dobro essa parte de cima e a parte de baixo, deixando as duas pra dentro, formando um losango. Repito isso com a outra parte também. Prontinho, fiquei com as duas partes iguais. Agora, eu vou abrir assim, ó. Deixando as pontas pra cima. Vou colocar uma sobre a outra, formando um X. Agora, pessoal, essa parte é bem importante. Tá vendo essa ponta? Eu trouxe ela pra baixo, porque é ela que vai fazer a minha finalização. Então, é bem importante, tá? Que ela seja a primeira dobra. E as outras eu vou seguindo no sentido anti-horário, tá? Uma sobre a outra. Porque, ó, eu preciso que forme esse bolsinho aqui, ó. Tá vendo? Se não formar, eu tenho que desmanchar e refazer novamente. Vou ajustar a minha shuriken. Ajusto aqui e, olha só, vou pegar essa ponta e colocar dentro do bolsinho. E, tcharam! Está prontíssima! Muito fácil de fazer, né? E vou jogar a minha. Vocês viram que eu não sou uma boa ninja aqui, né? Mas, espero que vocês tenham gostado. Eu fiz a colorida, fiz a toda branca, fiz de uma cor só aqui pra mostrar pra vocês. E dá pra fazer com folha de caderno também. Agora, eu vou arremessar a minha. Prontinho! Pessoal, elas vão bem longe, tá? Porque aqui eu tô com pouco espaço. Mas, elas vão bem longe mesmo. É bem legal de se brincar com elas. Tá? Eu fiz bastante aqui. Eu fiz vários testes com vários materiais. E as que eu achei mais legais foram com as folhas de sulfite e com a folha de caderno também. Como eu falei pra vocês, eu já tinha feito a kunai. Né? Eu fiz a preta, fiz a branca. Também já está no canal pra quem quiser ver. E hoje, eu trouxe o shuriken. Espero que tenham gostado. E tchau! E até a próxima!